Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode ativar a opção para mostrar uma foto da galeria de fotos do seu smartphone na tela Always On Display no smartphone Samsung S23 FE. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela de bloqueio e aqui você ativa a opção Always On Display. Depois você seleciona essa opção e aqui você seleciona a opção estilo de relógio e depois seleciona a opção relógio de imagem e aqui você seleciona a opção galeria. Eu vou selecionar a opção galeria, vou selecionar uma vez e aqui você pode escolher uma foto da galeria de fotos do seu smartphone, depois você seleciona a opção concluído. Agora eu vou bloquear o smartphone e pode ver eu adicionei uma foto da galeria de fotos do meu smartphone aqui na tela Always On Display nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.